Lançando o microfone, mão pra cima, aplausos, barulho! Lançando o microfone, fica impressionado, mas eu abri a sua boca e geral sabe zoado. Olha só, parceiro amigo, impressionado, como esse moleque consegue ser tão retardado. Ah, que isso camarada, fazer que é muito lixo, olha a cara na sua cara, derrota um bicho. Cê tá ligado, olha só como é que eu sinto, tudo sim é que é pesado, vai te deixar existir. Pagulho é muito sério, cê me estressa, só num bicho pra não gastar minha lata com uma merda dessa. Porque não tá ali valendo a pena, irmão, olha só que eu mando a riva e avalo todo o sistema. Ah, parceiro, cê não avala nenhum sistema, com essa rima lixo, cê só avala sua vida em frente. Olha só, parceiro, como é que eu chego, agora eu fuso e mostro que ele é cristaleiro. Que cristaleiro, mano, eu tô na moral, cê não tá conseguindo nem seguir cima do instrumental. Que porra é essa, o que que cê tá arrumando, porque bateu na minha frente, é claro que eu vou pisando. Cê vai pisando, mas não vai sem mim, na moral, eu sou tuzinho, respeita, vai ser seu fim. Olha só, parceiro, como é que eu vou checar, aqui é uma tonelada na rima desse meu mano. Eu não piso em você, e você não piso em mim, é que você é fracassado e você tropeça sozinho. É isso que acontece, eu tô devagarinho, presta atenção meu mano, cultura de um só caminho. Olha só, parceiro, cultura de um só caminho, eu vou chegando e eu me levanto junto, mas é sozinho. Olha só, eu posso me tropeçar, errar é humano, mas eu vou conseguir chegar. Aê, quem que é o segundo round de Cabreiro, mão pra cima e barulho geral! Tuzinho volta! Let's go! Cê tá ligado, parceiro? Eu tô nervoso, é a primeira vez que eu durmo, mas aqui eu só... Vamo no... Invisível, eu vou te bater, eu te bato o tanto que eu faço até eu já cego bem. Irmão, será que deu até pra entender? Mas eu vou gastando amor aqui na R.A.B. Infelizmente, mano, eu cego tá pronto pra isso, presta atenção mano que eu chego no compromisso. E hoje eu causo as suas dores, quer rimar no viaduto, tendo a muito mais nas páss dos periores. Hum... Mano, eu sou parceiro, eu honro por microfone, cê vai dizer que me faz pra me bater, quero ver se tu é de jeito homem. Só que eu sei que nunca vai ser, tu é minha vez, cê não passa por moleque. Eu não tô entendendo esse camarada na moral, presta atenção no homem que aqui tô emocional. E o cristal é que é surreal, tá parado porque é ocursão, é bate e volta e não tradicional. Ah, pra ser um instrumento, cê é meio que não bate e volta, eu tô nervoso, mas aqui eu bato e você não volta. Cê consegue entender minha rima, um dia nós pega quando eu estiver acostumado com esse clima. Ah, que clima, parceiro. Olha só que eu trovo que eu sou cristaleiro. E aqui eu acho que eu não vou ficar na nave, cê tá nervoso, batalho contigo, tu é suave. Ele tá suave, pode crer, eu não vou, mas pelo menos eu vou acabar com cê. Olha só, parceiro, eu tenho o meu desenvolvimento, eu vou chegando aqui mostrando qual que é meu veneno. Vou acabar com cê, eu vou acabar com cê, eu vou acabar com cê. Para de trazer essas ruas em cima toda clichê. Aí não dá, irmão, deixa eu te explicar, isso aqui é viaduto, aprende a se inovar. Fechou. Hora de votar. Quem dá o primeiro voto? Vota o Joselão, direita, Cafes. Vocês. Deixa o amigo voltar. Quem vota na esquerda em Tuzinho, mão pra cima e barulho. Quem vota na direita em Cafes, mão pra cima e barulho. Cafes tá na próxima fase.